tá piscando, tá piscando, tá gravando, é nóis, aí ó, vamos descer com essa flaribade aí, aí a outra é uma Repsol, né? Vamos lá, botar uma gasolina no posto, depois vamos subir nas ganhas aí com essa turma de louco de São Chico, mais um participante lá no canal, tamo junto, seu bando de louco, nosso amigo Leônidas, então é o Leônidas? Vou te apelidar de Leônidas, agora vai ficar tri, tá aí a motoca, ó cara, depois eu boto umas fotos lá pra te ver no vídeo lá no... É vermelho, deve ser colorado cara, E aí gurizada, tá top hein, o parceiro lá, aquele lá gosta de fazer barulho, barbaridade, vamos embora então gurizada, mais um videozinho no canal, Achei uns parceiros aí de... da região aqui, da banda, Piertito, não mais, ver se eu consigo dar uma Repa atrás aqui, porque uma Repa à frente é meio difícil, Tá lá o parceiro da Repsol, vamos fazer uns videozinho aí, essa é uma gurizada de São Francisco de Paula, aqui da... aqui da Serra, aqui de perto, vamos descer a Rota do Sol aqui, eles querem ir lá no posto, lá abastecer, lá calibrar os pneus, e depois o cara vai subir de novo e deu bloco, sei disso, lança embora, banda de louco, Seu Leonidas, da Flare Bay de mil, o parceiro dele lá que eu não me lembro o nome ainda cara, depois nós vamos ficar sabendo, e não cai o boneco, rapaz, e não cai o boneco, rapaz, não filmar né cara, E aí Se inscreva no canal Diz ainda que não sabe fazer curva Falando lá Tu tá escondendo o jogo, rapaz Vai nesses buracos aí, louco Foi nos buracos, agora fui eu Vizinho, vou lançar uma curvinha aí Da bonita se veia aí Se veia aí, da top Se veia aí Vem ali nas ganhas Vem aqui Não vai, rapaz O que eu acho mais louco que o cara? Meu Deus, é curvador Não simbora Não vai, rapaz 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 É isso aí É isso aí, gurizada Vou começar outro vídeo agora Depois a gente vai fazer Uma subidinha aqui É nóis